O atleta do canto vermelho, Luís Singer Reis! Estamos a entrar na altura de todas as decisões. Depois já de uma grande noite de desportos de combate. Vamos ter a grande final. O combate que vai entregar um Peugeot 107 novinho em folha ao vencedor. E nas imagens, o benfiquista Luís Reis, o primeiro finalista. O atleta do Benfica para o canto vermelho, Luís Singer Reis! Como disse o João Cardoso, este benfiquista assumido foi... E agora chamo para o canto azul o último interveniente. O atleta do canto azul é o Ricardo Superman Fernandes! Um dos objetivos do Luís Reis era, após o ingresso do Benfica, participar neste torneio e, pelo menos, atingir a final. E este objetivo está conseguido, o Paulo Magalhães tinha fé neste atleta de atingir este objetivo. Agora está aqui no ringue, está aqui a disputar a final, dá um passo, inclusive, a ganhar o torneio e, com isso, faria um tão desejado tri vencedor em galas, disputadas no Sebalo de Jumbo. Na altura, no atleta do Benfica, agora com a camisola do Benfica, no entanto, tem um adversário à altura, um finalista também muito complicado, um muito bom atleta. Vamos ver, vamos analisar o comportamento deles no ringue, uma vez que eles treinaram bastante tempo juntos, são amigos e, aliás, vimos o Luís Reis, como a Andreia referiu, a puxar pelo Ricardo Fernandes no combate anterior. Agora, pronto, vem ao de cima o seu profissionalismo, o seu brilho, como atletas, como campeões, como vencedores e, vamos ver, então, quem vai levar o tão desejado troféu. Que é, não me canso de lembrar do que passou, Ricardo Sopanei Fernandes! Andréia Candeias, no Salão Preto e Prata, onde agora não se ouve, agora sim, agora ouve-se palmas, mas há pouco não se ouvia, nem uma mosca. Não, de facto, um pouco, se calhar, ansiosos por esta final, depois de muitas emoções naquela meia-final entre o Arnaldo e o Ricardo, e agora acredito que os ânimos vão voltar a animar aqui. O combate começa movimentado. João, são dois atletas que se conhecem muito bem. Pode significar também que os dois arrisquem. Arrisquem e tentem prender o seu adversário com golpes que, calhar, nunca treinaram juntos. É, de veras, é, de veras complicado, sempre eles estão amigos e terem que disputar o combate, mas devo referenciar que, por exemplo, uma vez já aconteceu em torneios combater com o próprio irmão numa final. E não foi por isso que eles não deixaram-me combater. Tinga! É assim que... É também conhecido este atleta Luís Reis, quanto a Ricardo Fernandes. Tem como... Logotipo de Ter-Mare. Exatamente. 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 O treinador Luís Reis pede ao atleta do Benfica para tentar mais explorar o boxe. Está a terminar este primeiro round. Muito respeito mútuo, mas, João, ninguém diria que são amigos. Sim, embora durante o combate se note que os golpes que eles estão a deferir, daqueles que eventualmente poderiam causar alguma visão grave, eles estão a evitar de fazer algum acordo breve que eles tivessem feito. Vamos tentar fazer o melhor em cima do ringue, tentar combater com muita lealdade, mas evitar eventualmente algum golpe que possa ferir o seu adversário. Termina então o primeiro assalto desta grande final. dois atletas que, por mérito próprio, discutem quem vai ser o grande vencedor deste Show Fight 11. Décima primeira grande gala de desportos de combate organizada pelo Sport Lisboa Benfica e pela K1 Luso. Quando vemos alguns dos melhores momentos do primeiro assalto. Vamos para os segundos três minutos do combate. Segundo assalto. Décima primeira gala de desportos de combate. Este toque provavelmente terá mesmo magoado, porque, embora eles tenham a proteção, têm ali a coquilha, mas por vezes a coquilha não protege tudo. Pela forma como o treinador está ali a tentar aliviar a dor, deve ter doído um pouco. Ricardo Fernandes, com algumas dificuldades. Parece estar recuperado. Recomeça o combate. João, não sei se quer arriscar. Quem é que para si está na frente? Neste momento, creio que Luís Reis terá alguma vantagem no combate. Mas isto rapidamente se pode inverter. Luís Reis terá, no conjunto dos dois assaltos, semado mais pontos, de forma a estar a liderar o combate. Ricardo Fernandes, por vez, tem defendido bem, tem feito alguns ataques, ou alguns contra-ataques que têm sortido algum efeito. Contudo, Luís Reis tem tomado a iniciativa desde o seu início do combate e, com isso, terá conquistado alguns pontos. Aumento ao ritmo. Aumento ao ritmo. Ouvimos o treinador de Luís Reis a pedir ao seu atleta para aumentar o ritmo. Mas, de facto, o cansaço dos dois atletas já é visível nesta altura. Mais uma paragem no combate. Sim, e agora uma contagem. Como eu dizia, o cansaço derivado já é o quarto combate. Não, nunca é demais relembrar o quarto combate que estes dois atletas estão a fazer esta noite. Exatamente, Andréia. E o Luís Reis tem também alguma vantagem, já que... Teve mais tempo em ringue na semifinal o Ricardo Fernandes. Podem ser dois minutos preciosos... Neste caso, não são dois. São dois assaltos seis minutos preciosos na decisão final desta grande final. Sim, o Ricardo Fernandes teve três combates muito competitivos. Começou com o Boto, depois o Dano Balsemão, que também foi um combate em que o Dano Balsemão fez a vida negra ao Ricardo Fernandes. Depois teve a meia-final com o Arnaldo Silva, um combate muito equilibrado. Apenas na parte final é que o Ricardo teve a vantagem do combate, porque até aí o Arnaldo Silva teve sempre por cima. E, de facto, o Luís Reis, no primeiro combate, ganha por KO. Na meia-final também acabou por vencer o combate logo no primeiro assalto. De facto, terá alguma vantagem em termos de repouso, comparativamente com o Ricardo Fernandes. Se bem que são atletas já habituados a este tipo de eventos e deste tipo de performances, e com isso, ou menos aliado a isso, de facto, o Luís Reis terá tido a mais-valia de ter tido menos desgaste ao longo do torneio. Como em todas as competições, eliminar a João, o sorteio e a sorte têm também uma palavra a dizer. Sim, é muito importante. Também não esquecer o combate que ele fez com o João Gomes. Também foi um combate que não chegou ao fim. Ou seja, foi aqui um somatório de minutos preciosos que o Luís Reis aproveitou para recuperar a sua energia. E, de facto, chega mais fresco comparativamente a Ricardo Fernandes a esta final. Ricardo Fernandes nota-se já um certo desgaste. Portanto, é um atleta com muita valia e que, num golpe ou num outro, pode resolver um desafio. Mas, queremos nós que, pela postura do árbitro, dava a sensação que Ricardo Fernandes teria pedido para terminar o combate. Mas aí estão eles, no terceiro assalto e derroteiro assalto deste torneio. Continuamos a ter Luís Reis mais ativo. Sim, está muito fresco. Está muito mais fresco. Isto não quer dizer que seja melhor atlético do Ricardo Fernandes, mas, de facto, ele está a saber aproveitar essa boa sorte que tive ao longo do torneio. Tenta responder como pode o Ricardo Fernandes. Seguiu ali há pouco. Um bom golpe. Uma boa rasteira. Emoção até final. Um bom golpe. Acabaram-se, acabaram-se. Um bom! Um bom! Um bom! Temos... Luís Dingo Reis contra Ricardo Superman Fernandes. Estamos a aproximar-me-nos. Sim, creio que estão os dois objetivos alcançados. Ou seja, Luís Reis queria vencer este torneio com a camisola do Benfica, fazer a sua estreia e fechá-la com chave de ouro. Ricardo Fernandes tinha o seu combate particular para ganhar e conseguiu vencê-lo. De forma que ambos cumpriram os objetivos a que se expuseram a vir a este torneio. Contudo, há sempre essa honra de ser um vencedor do torneio. Não é honra. E que leva para casa um Peugeot 107 novinho em folha. E diria que pelo figurino do combate, tudo indica que vai ser mais uma vitória do Sport Lisboa. E o Benfica termina esta grande final com os dois atletas a cumprimentarem o público. Vamos então à coroação. Estamos ao final deste show de Paios da Oso, da King of Paios. E estamos aqui precisamente para coroar The King. E de King mora no canto vermelho, Luís Vinga Reis. E cá está, como era esperado, Luís Reis vence. Juntamente já tenho o grande vencedor desta noite, Luís Reis, que fez também a estreia pelo Sport Lisboa e Benfica. Luís, melhor estreia não podia haver? Claro que não. Deixar é ganhar, é sempre bom e que é o melhor que se pode desejar. E acho que estamos todos parabéns. Estou eu, está a minha equipa, está o Benfica, está o Cacem Fitness, os meus treinadores, o Inicência Ramos e o João Vasco. Está o Sr. Paulo Magalhães. Está toda a equipa de parabéns. Um balanço, então, geral deste evento? Foi bom, porque foi fruto do trabalho que tivemos neste último mês. Um trabalho muito intenso e muito forte. E pronto, nós viemos cá para ganhar, e é esse o nosso objetivo e conseguimos cumpri-lo. Estamos todos parabéns. Perspectivas agora para o futuro aqui no Benfica? Continuar a ganhar combates, continuar a treinar e o futuro logo virá. Muito obrigada, muitos parabéns. O vencedor desta noite, Luís Reis. Junto a mim, tenho também o organizador, a pessoa que esteve por trás deste grande evento e que é também o presidente da secção de esportes de combate do Sport Lisboa e Benfica. Paulo Magalhães, Paulo, balanço muito positivo deste evento. Sim, foi um grande evento. Parabéns a todos, parabéns aos atletas em primeiro lugar. Não só ao Luís Reis, mas todos os 16. Dignificava o espetáculo. Foi um espetáculo lindo, se fez. Acho que foi o melhor espetáculo de todos os tempos feitos em Portugal. Obrigado a Benfica TV, a direcção do Benfica tem apoiado, ao Casino Estabil, todos os patrocinadores. E parabéns ao Luís Reis, foi mais uma boa aquisição para o Benfica. O Benfica que o clube quer, da grandeza que é, só tem que ter campeões. Foi uma boa aposta, Luís foi a última aquisição dos esportes de combate do Benfica e está aqui o Ferut, mais o vencedor. A gente sabia que ele podia ser um dos vencedores e aqui está, não deixou para mão alheias, conseguiu mesmo o título, acabou a derrer o King of the Fighters 75 kills. Mostra que ele foi o melhor do torneio e é o melhor da atualidade. Muito parabéns ao Luís Reis, parabéns a todos. Obrigado a todos os espetáculos, obrigado a todo o público que assistiu e toda a gente que vai assistir à Benfica TV. Não vai perder, agradeço a todos, agradeço a todos os atletas que tiveram para fazer. Todos dignificaram o espetáculo que foi. Espero que continuemos assim. Estamos no bom caminho para os esportes de combate em Portugal se tornaram numa grande potência como é nos Estados Unidos, no Japão e na Holanda. Portugal é pequenino, em tamanho, mas é grande em coração, é grande em atletas, é grande em trabalho e quando a gente com esforço queremos, tudo conseguimos. Por isso a gente só é pequenino e dizem nome pequeno. O resto conseguimos fazer eventos desta envergadura, que acho que estamos ao mais alto nível, não ficamos a dever nada aos torneios feitos por aí fora mundialmente. Muito obrigado, Paulo, também pelas suas palavras. Muitos parabéns também por este evento. Ficam então estas palavras otimistas, estas palavras de festa, porque é mesmo o ambiente de festa que me despeço também eu daqui. O Benfica sai daqui vitorioso, não só pela organização deste grande evento, como pela vitória também do atleta Luís Rei. E a mim só me resta agradecer a presença aqui de João Cardoso com os seus brilhantes comentários. Vemos as imagens que marcam este Show Fight 11, a coroação de Luís Reis. Até uma próxima oportunidade, tudo dito, em relação a mais uma grande gala de desportos de combate do Sport Lisboa e Benfica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.